Música Oh, muito em breve algo vai acontecer Quem tem Jesus vai desaparecer Enquanto muitos vão ficar aqui chorando Em desespero, sem saber o que fazer Eu imagino quando isso acontecer Os que ficarem para sempre vão sofrer Enquanto os crentes estarão com Jesus Cristo E eternamente ao seu lado vão viver Quem tem Jesus vai desaparecer Viver com Ele na glória Para nunca mais sofrer Para os que ficaram não há mais solução É o fim, querido irmão Jesus quer salvar você Eu imagino quando isso acontecer Os que ficarem para sempre vão sofrer Enquanto os crentes estarão com Jesus Cristo E eternamente ao seu lado vão viver Viver Quem tem Jesus Jesus vai desaparecer Jesus vai desaparecer Viver com Ele na glória Para nunca mais sofrer Para os que ficaram não há mais solução É o fim, querido irmão É o fim, querido irmão Jesus quer salvar você Oh, quem tem Jesus Oh, quem tem Jesus Jesus vai desaparecer É o fim, querido irmão É o fim, querido irmão Jesus quer salvar você É o fim, querido irmão Jesus quer salvar você Jesus quer salvar você Oh, quem tem Jesus É o fim, querido irmão Jesus quer salvar você Oh, quem tem Jesus 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 Oh, quem tem Jesus